Termo de garantia dos quadriciclos que estão disponíveis aqui no Brasil. A gente tem hoje uma gama muito grande de marcas de quadriciclo, com renome inclusive, que de fato ninguém, absolutamente ninguém, vem falando sobre esses termos de garantia. Então fica nesse vídeo que a partir de agora a gente vai começar uma maratona de vídeos falando sobre os termos de garantia dos principais quadriciclos que tem aqui no Brasil. Fica comigo, logo depois da vinheta tem vídeo top. Fala turma, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Bruno Senna, você está na Turma do Quadriciclo, o maior canal de quadriciclos do Brasil, papai! Se liga aí que o vídeo de hoje é muito top, muito bacana. A gente vai estar de fato entrando num tema que ninguém, absolutamente ninguém, vem falando aqui no Brasil. A gente vai falar sobre termo de garantia dos quadriciclos, das principais marcas aqui no nosso Brasil. A começar, vocês sabem, para quem me segue aí há bastante tempo, que eu estou com um quadriciclo da Segway aqui no canal. Aproveitando, se você não é inscrito aqui no canal, me ajuda lá, tem um acervo de mais de 500 vídeos. Então se liga aqui que de fato tem muito conteúdo para você que está do outro lado da tela. Se você gostar desses conteúdos, se inscreve aqui e me ajuda aí agora a bater 200k, papai! Essa plaquinha aqui tem a assinatura de cada um dos 100 mil inscritos aqui do canal. E você também pode fazer a diferença, se inscreve aqui e vem comigo. O vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o termo de garantia do quadriciclo Segway. Quadriciclo, UTV, SSV e assim por diante. A gente vai estar escavacando aí o termo de garantia do quadriciclo Segway, que é exatamente o quadriciclo que eu tenho aqui no canal hoje. E se você não tem um Segway e tem outra marca de quadriciclo, comenta aqui embaixo qual a marca do seu quadriciclo. E de fato se você tem interesse em que eu faça um vídeo exclusivamente também sobre o termo de garantia do seu quadriciclo, beleza? Então vem comigo. Uma coisa muito bacana, logo de início eu fiquei assustado, positivamente, obviamente, com o termo de garantia do quadriciclo Segway. É um termo que simplesmente se resume a uma página. Impressionante, impressionante. Eu fiquei impressionado com isso aqui. Talvez pela Segway ser uma empresa americana, né? Então os americanos são muito rígidos com qualidade, esse tipo de coisa. Então acaba que eles restringem bastante. É um termo de garantia tão simples que acaba beneficiando em muito os próprios clientes. Então a própria Segway deixem aberto isso aí. E eu vou mostrar para vocês no detalhe. É tão simples que eu resolvi imprimir a página aqui para poder dar uma escavacada nela aqui. Então se liga que a partir de agora eu vou detalhar apenas uma página aqui para vocês. A Segway recomenda que todos os recibos de manutenção em seu produto sejam guardados. Ou seja, o livreto de manutenção do quadriciclo, ele seja preenchido, correto, com registro de quilometragem, do painel, de tudo. Então o estado do quadriciclo. O produto tem que ser, obviamente, carimbado pela revenda, pela autorizada da Segway. Para que não tenha nenhum problema nisso aí. A Segway para o Esportes Brasil poderá negar a cobertura de garantia se apresentar falha devido a mau uso, negligência, manutenção inadequada ou modificações não aprovadas. E uma coisa me chamou a atenção aqui que é justamente o termo modificações não aprovadas. O que é que se entende por modificações não aprovadas? Por exemplo, é você mudar a característica do equipamento. É mexer no chassi, soldar um negócio no chassi, é cortar um fio do chicote. Então a Segway não deixa claro, que eu acho isso bom, na verdade, quais as modificações são essas. Mas, por exemplo, a Segway não tem nada aqui no termo de garantia que não permita a instalação, por exemplo, de uma barra de LED. A barra de LED no meu quadriciclo, por exemplo, ela é uma barra de LED que está dentro da garantia ou equipamento, não a barra de LED. Mas por quê? Porque eu não cortei nenhum chicote. Então se você não mexe na integridade física do equipamento, não solda nada, não quebra chassi, não corta fio, tudo que você colocar nele, de fato, não vai perder a garantia. Eu, particularmente, achei bacana a própria Segway fazer isso aí, porque ela, de fato, entende que o brasileiro gosta muito de customização, gosta de mexer no quadriciclo e não vai ser esse tipo de coisa, uma barra de LED e outros acessórios que você pode colocar no quadriciclo que vai, de fato, danificar a máquina. Então, ponto positivo, top, gostei disso aí. A Segway, ela tem a política dela, então tem a política de garantia limitada. Então, no detalhe, ela concede, na verdade, a garantia limitada contra defeitos de material e também de fabricação natural, como qualquer termo de garantia. Então, ela concede aí, na verdade, seis meses de garantia. Se você quer ver o termo de garantia do seu quadriciclo, comenta aqui, que a gente vai tentar produzir um vídeo bacana para você também, tá? Então, só que ela concede seis meses aí para uso recreativo. E o que é um uso recreativo? Ele é o uso, esse que a gente faz, de trilha, de expedição, de quadriciclo de condomínio e assim por diante, que é o uso normal, que é o intuito aqui do canal, digamos assim, né? E para fins comerciais, para quadriciclos e SSV e UTV, utilizado para fins comerciais, ele dá a garantia de 90 dias. E aí fica uma dúvida. Eu, particularmente, eu entendo que quadriciclo de aluguel, ele é um quadriciclo para fins comerciais, né? Então, está em uso constante de diversas pessoas que, costumeiramente, não são donas do quadriciclo. Então, eu entendo que, esse é o meu entendimento, se você que está vendo esse vídeo aí tem outro entendimento sobre isso, tá? Mas, quadriciclos de passeio, por exemplo, são quadriciclos para fins comerciais. No termo, também fala que a garantia, ela é transferível. Ou seja, se você vender seu quadriciclo, o novo dono, ele assume essa garantia, né? O caso aí de seis meses de garantia. Então, a garantia não está vinculada exclusivamente ao titular na nota fiscal. Está vinculada ao chassi do quadriciclo. A própria Segway, ela fala que, obviamente, que só vai ser aceito, né? Os termos de garantia, caso as manutenções sejam feitas, realizadas, dentro da concessionária Segway. Se ela identificar o problema, então, concessionária, revenda e assim por diante. Então, dentro de um agente autorizado da Segway. Normal demais isso acontecer. Sem sombra de dúvida, faz parte do termo de garantia de qualquer empresa que se tenha aí no mercado. Se liga aí também. Importante demais sempre fazer a manutenção certinha. A Segway, ela não se responsabiliza por essa quilometragem, esse translado, digamos assim, de onde você está para levar para um agente autorizado, a concessionária e assim por diante. Então, isso fica a critério do dono do quadriciclo, de quem quer que esteja levando o quadriciclo para a garantia na revenda. Isso também é normal em qualquer termo de garantia. E aí vem as limitações do termo de garantia, que também é algo muito simples. Os produtos Segway são projetados para proporcionar anos de serviço confiável quanto ao uso. E a manutenção está de acordo com as recomendações da Segway. Então, a Segway é uma empresa americana, de renome já muito conhecida em outros segmentos de patinetes elétricos. Então, entrou nesses últimos anos aí no segmento de quadriciclo, vem dando um show. No final do vídeo, eu vou estar soltando um plus aí para vocês, que de fato me chamou a atenção. Até quando eu vi o meu termo de garantia, eu fiquei impressionado. Então, se liga aí que no final do vídeo tem um plus aí muito bacana desses quadriciclos da Segway. Ele fala aqui também que esta garantia não se aplica a qualquer veículo consertado ou alterado fora da fábrica, fora da revenda da Segway, como eu falei um pouco antes. O revendedor autorizado para fazer esses serviços. Então, foi fora disso aí e de fato a garantia está perdida. Essa garantia não se aplica a qualquer veículo que não tenha sido submetido ao mau uso, ao abuso ou negligência ou até mesmo um acidente. Isso é normal em qualquer termo de garantia. E por fim, essa garantia é limitada a não oferecer cobertura para peças de desgaste natural. Então, o que seria peça de desgaste natural? Pastilha de freio, filtro de ar, filtro de óleo, o próprio óleo, lubrificação, componentes de assento, vedações, líquido de arrefecimento. Isso é muito bom porque a própria empresa, a própria Segway, ela por livre-arbítrio pode sim dar uma positiva no termo de garantia para algum componente desse. Obviamente, sendo provado que houve um desgaste prematuro da peça. Também tem isso. Então, eles usam muito bom senso. Eu tenho visto muito isso. Eu acho que isso é muito bacana. Para você que ficou até o final do vídeo, vai o Plus, a Segway. Ela, aqui no Brasil, tem o melhor plano de manutenção de todos os quadriciclos, de todas as marcas. Por quê? A Segway, a primeira revisão é com 400 quilômetros, 25 horas ou 3 meses de uso. A partir da segunda revisão, são 1.600 quilômetros, 100 horas de uso ou 6 meses também de uso. Então, de 1.600 e 1.600 quilômetros é realmente muito bom. Obviamente que para os extremos, que é o meu caso, eu faço a revisão um pouco antes porque realmente eu dou muito pau. Mas, ainda assim, mesmo sabendo de todo esse extremo de uso, a própria marca Segway, ela, via manual, via termo de garantia, ela indica aí 1.600 quilômetros. É surreal isso aí. Não tem em nenhuma outra marca aqui no Brasil uma extensa quilometragem para a revisão desses quadriciclos. Beleza? Se você tem um quadriciclo diferente do Segway e quer também saber sobre o termo de garantia do seu quadriciclo, comenta aqui embaixo que eu vou produzir um vídeo muito bacana para te atender. Beleza? Tuma no Quadriciclo, o maior canal de quadriciclos do Brasil, sempre trazendo informações relevantes e importantes para você que está do outro lado da tela. Vem comigo, papai. É show! Tuma no Quadriciclo, o maior canal de quadriciclos do Brasil.